Olá, criativos! Você sabe criar tabelas e gráficos acessíveis? Você já se perguntou como fazer isso? Nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas sobre como fazer tabelas e gráficos acessíveis para a web e para telas em geral. Mas antes de eu falar sobre isso, eu devo dizer que eu sou a Maiane, designer, e esse vídeo é uma parte de uma série de vídeos que eu tenho feito compartilhando todo o processo de criação, várias dicas sobre acessibilidade, da criação de um kit de interface do usuário com foco em acessibilidade. E esse vídeo tem o patrocínio do Adobe Creative Residence Community Found. Qualquer coisa, se você quiser saber mais sobre isso, é só olhar na descrição. E sem mais delongas, bora pro PC! E eu estou no computador para falarmos um pouco sobre como fazer tabelas e gráficos focados em acessibilidade. Para explicar melhor para vocês, eu vou direto para uma das telas que é do kit de acessibilidade que eu estou criando no Adobe Creative. E claro que eu vou deixar disponível gratuitamente depois para vocês. E eu vou também traduzir para o português depois, viu gente? Não se preocupem, porque por enquanto ele está só em inglês, porque eu estou nessa correria. Mas vamos lá que eu vou explicar bem certinho. Olha só aqui algumas dicas de acessibilidade para tabelas e gráficos. Olha que legal essa tabelinha aqui. Aqui tem uns dos e uns don'ts, o que fazer e o que não fazer. Poxa, o que eu posso fazer para tabelas e gráficos? Uma das coisas legais para acessibilidade é justamente isso aqui. Providenciar que ela possa ser vista tanto em tabela como em gráficos. Que os mesmos dados possam ser vistos de formas diferentes. Esse é um modo bem legal de garantir acessibilidade. Além disso, uma outra coisa legal de se fazer é perceber se o conteúdo que você tem, por exemplo, numa tabela ou num gráfico, se vale a pena ter a tabela e o gráfico na mesma página, sem a pessoa precisar trocar, por exemplo, aqui, selecionar uma aba ou algum step a mais. Então, cabe a você analisar o conteúdo e perceber se vale a pena que tem as duas informações lado a lado ou se não precisa por algum motivo. Porém, mesmo que você ache que não vale a pena ter lado a lado, considere oferecendo as opções. Porque, às vezes, para uma pessoa pode ser mais fácil analisar a tabela e para outros pode ser muito mais fácil analisar um gráfico. Além disso, é importantíssimo que você permita que o usuário navegue pela tabela ou pelo gráfico somente usando o teclado. Então, é bem importante que você faça ela de uma forma responsiva. Que o usuário consiga ir lá apertando as setinhas, o tab, enfim. E ele consiga navegar entre todos os dados da sua tabela ou também entre todos os dados, números e textos do seu gráfico. Então, isso é bem importante. Além disso, a quarta dica. Se uma tabela ou gráfico for muito complexa, considere formas alternativas de disponibilizar esse conteúdo para as pessoas. Por exemplo, para alguém que é cego, você pode ter uma descrição legal ou audiodescrição. Às vezes, uma descrição legal não é nem só você colocar motion designer 152, gráfico design 48. Talvez possa ser interessante. Aqui, nesse caso, é uma tabela simples. Um gráfico simples, mas para uma tabela complexa, pode ser interessante fazer uma descrição no formato de um texto mesmo. Porque dessa forma vai ser fácil para a pessoa entender e ela vai conseguir compreender o conteúdo de uma forma muito mais legal. E isso é proporcionar uma experiência equivalente para o seu conteúdo, sabe? Isso é bem importante. Além disso, um outro cuidado que você pode tomar é para tomar cuidado com cores. Principalmente com os gráficos, né gente? Porque muitas vezes a pessoa, às vezes, ela é daltônica e daí você fez esse daqui vermelhinho e esse aqui verdinho e talvez a pessoa não consiga identificar que são coisas distintas. Aqui até não dá tanto problema, sabe? Mas imagina, por exemplo, num gráfico de pizza, que tem o vermelho do lado do verde e a pessoa olha aquilo, o que que vai acontecer? Ela vai achar que é tudo uma coisa só. Então, é importante que quando tiver um tipo de gráfico que tenha, por exemplo, se você precisar usar o vermelho e o verde, por exemplo, alguma cor. Tipo, aqui eu usei, ó, resolvi super bem sem usar cor nenhuma. Teste o seu material em preto e branco, por exemplo, veja como isso funcionaria de outros modos. Mas se você precisar usar ou mesmo que você não precise, é legal que você coloque sempre um espacinho entre um dado e outro. Por exemplo, aqui tem um espaço grande, né? Mas imagina num gráfico de pizza que normalmente é tudo coladinho. Considere colocar um espacinho entre um e outro, uma bordinha branca ali ou da cor do fundo, que já vai resolver muito bem para grande parte das pessoas. Além disso, não confiar só na cor, né, gente? Então, por exemplo, você pode usar textura ou usar, sei lá, um formato, uma borda diferente, enfim, veja o que funciona. Não enchem de coisa também, de textura, de borda, de tudo, que não dê para entender de tão complexo que você deixou para tentar resolver. Mas vá ponderando, vá fazendo aos pouquinhos, coloca uma coisa, vê se funciona, testa, testa lá em preto e branco e vai melhorando aos pouquinhos. E aqui tem também algumas coisas que a gente não deve fazer para ter tabelas e gráficos acessíveis. Olha aqui, ó. Não use a tabela como uma imagem estática. Isso é bem importante. Porque você não pode usar um PNG ou um JPEG da tabela. Porque como é que a pessoa vai navegar com o teclado nisso, sabe? É muito mais difícil das pessoas terem uma experiência legal com essa tabela e seu gráfico. Então, por isso, peça para o seu desenvolvedor. Fala, querido desenvolvedor amado, te amo. Por favor, você pode fazer a minha tabela em código. Não coloque só uma imagem lá, porque algumas pessoas não vão ter acesso, sabe? Explica o motivo. Fala que você está tentando trabalhar com acessibilidade. Porque talvez não seja nem mal grado do desenvolvedor, sabe? Às vezes o cara está lá na correria também. E se você explicar, o cara vai fazer de boa. Então, isso é bem importante. Não usa somente uma imagem estática, beleza? Além disso, uma outra coisa que você não deve fazer. Não cumprir na cor. Já falamos sobre isso bastante. Não cumprir só na cor. E uma coisa bem importante é que nós, designers, nós amamos coisas complexas. A gente começa no simples e vai deixando complexo, complexo. E a hora que a gente está com aquele negócio complexo, a gente quer colocar o complexo. Porque a gente teve trabalho de fazer aquilo complexo com muito dado, muita coisa. Vale a pena colocar todo esse conteúdo complexo? Porque se não valer a pena, então pense talvez em retirar alguns elementos. Ou, às vezes, até todo o conteúdo, dependendo do que a gente fez, sabe? Então, priorize o conteúdo. Veja o que realmente é importante estar lá. Porque para a grande maioria das pessoas, talvez não seja um problema. E, às vezes, até para a grande maioria das pessoas fica ruim. Porque você enche de coisa que nem precisava estar ali, sabe? E a gente faz isso, às vezes. Então, eu faço. Então, vamos tentar deixar mais simples as coisas dessa forma diferente, mais acessibilidade para todo mundo. Além disso, quando você for fazer um responsivo, você vai agradecer aos deuses que você deixou mais simples. Porque tabelas complexas num responsivo é bem mais difícil. Porque, às vezes, tem que quebrar a tabela, enfim. Então, é bom tomar alguns cuidados. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe, né, gente? Por favor, se inscrevam. Deixem os comentários. Deixem o joinha. Ativem a notificação se quiser saber sempre que tiver um vídeo novo no canal. Até o início da semana que vem, na verdade, no máximo, eu vou estar liberando esse kit da acessibilidade para todo mundo. Todo mundo vai poder brincar com ele. Vai poder aproveitar. Eu vou até dar um gostinho para vocês verem como que está o kit hoje. Olha o tanto de coisa legal que vai ter para vocês brincarem, gente. Tem tanta diretividade da acessibilidade. Tem componentes. Tem componentes mobile. Tem um checklist para você mandar para o desenvolvedor para fazer algo mais acessível. Tem as batatinhas aqui para a gente brincar. Então, tem muita coisa. E, claro, eu vou disponibilizar tudo gratuitamente. Não é para coletar o e-mail de vocês. Não, a gente vai estar de grátis. É só chegar e baixar, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, vamos falando. Vamos fazer tudo mais acessível. Obrigada, gente.